Ainda o Juan Teles, levou para o pé canhoto e tentou bater a sobra na área, o drible e o toque para o gol do Jajá. Caça-Rato, GOOOOOOOL! É do Tupi! É de Flávio Caça-Rato! Aos 22 minutos, Raul, lançamento para o Caça-Rato, vai sair Magrão, Caça-Rato, a chance do primeiro gol da decisão, triplou o goleiro, Caça-Rato! Vamos ver a cobrança de Renatinho, Magrão, sobrou, Branquinho, tocou a chance do gol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Flávio! Lançou para Caça-Rato, vai marcar! Gol Tricolor! GOOOOOOOL! O gol na ponta direita, o recolheu, o Mozel preparou, levantamento, vai cruzar, cruzou! Falhou o goleiro, Caça-Rato! Gol! O gol da Série B! Caça-Rato! Caça-Rato! Flávio Caça-Rato! Flávio Caça-Rato! Flávio Caça-Rato! Flávio Caça-Rato!